A Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais um caso fatal de febre maculosa em uma cidade da região leste. Era um homem que tinha 24 anos e com este já são três casos esta semana. Os outros dois foram na cidade de Patinga. O repórter Miguel Brás está conosco ao vivo novamente. Saulo, o caso foi registrado no mês passado, porém a informação da morte do homem de 24 anos foi divulgada nesta quinta-feira. Isso porque até então a morte era suspeita, mas depois dos trabalhos investigativos acabou confirmando que realmente o homem morreu de febre maculosa. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o homem morava na cidade de Inac, bem perto de Governador Valadares. Ele contraiu a doença após manejar animais na zona rural de Belo Oriente. Como já foi dito, esta semana a TV Leste também noticiou outros dois casos. Porém, os dois homens são da cidade de Ipatinga, que era um idoso de 64 anos e outro homem de 29 anos que morreram também no mês de julho. Porém, a informação foi divulgada nesta semana. Nesses casos de Ipatinga, a pasta municipal informou que eles contraíram a febre maculosa enquanto pescavam em uma lagoa. Portanto, Saulo, as cidades que apresentam o índice desse tipo de doença realizam campanhas preventivas a fim de conscientizar a população sobre o perigo dessa doença. Só para a gente sintetizar mesmo, a febre maculosa acontece pelo contato com o carrapato. Ou seja, assim que o carrapato suga o sangue do animal e pica a pessoa, aí sim contrai a doença. Portanto, Saulo, três casos, três mortes de pessoas aqui da nossa região confirmadas nesta semana. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Um bom descanso. Até amanhã. Boa noite para você.